Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma crepioca de banana Então a primeira coisa que eu vou fazer é amassar uma banana, eu tô usando banana prata Você pode usar outro tipo de banana também Um garfo mesmo Reserva Um ovo, com um fuê ou um garfo, você vai bater esse ovo Uma colher de chá de extrato de baunilha Se não tiver o extrato pode ser essência Agora eu já coloco a banana Uma colher de sopa de goma de tapioca Essa daqui, massa pronta para tapioca Uma colher de sopa Eu vou usar farinha de aveia também, mas vocês podem usar aveia em flocos Ou aquela aveia fina, duas colheres de sopa Com essa massa você pode usar outros tipos de recheio Eu vou usar a própria banana Vocês podem usar outra coisa Tá prontinho, agora é só para frigideira E na minha frigideira vou colocar um pouquinho de óleo de coco Bem pouquinho mesmo Só espalhar um pouquinho com a colher Fogo baixinho Vira E você vira novamente Para ver se já está direitinho Já está E eu vou colocar rodelinhas de banana Canela E é só fechar Prontinho Isso aqui é opcional Vou colocar um pouquinho de mel Pode comer no café da manhã No lanche, um pós treino Muito bom Mais um pouquinho de canela Tá prontinho Ó gente, que delícia Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal Beijo, tchau e até o próximo vídeo Tchau